A nossa mãe que abençoa a cada cavaleira que presenta, a cada amazona, abençoa também os animais, porque sem os animais não existiria a cavalgada, é eles que nos transportam e é eles que faz a cavalgada acontecer. Nós vamos pedir a proteção divina para sairmos daqui cavalgando na presença de Jesus, na presença do nosso Deus, de Nossa Senhora Aparecida, e eu quero pedir aos senhores cavaleiros e às senhoras amazonas que exercitem a sua fé, coloquem o chapéu no seu peito e vamos rezar juntos, acompanhar aqui o nosso amigo Genildo. Céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como a proteção de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, pedindo a São José, ele que é o mestre dessa cavalgada, que nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, Váquerama, estou passando para convidar vocês para dar um pulinho na colada, viu? Preciso comprar a pulina do seu cavalo, comprar a ração para o seu animal e também a parte de medicação. Então, Fala Coagro, além de você ver toda essa parte aí, a parte de alimentação para o seu cavalo, você também vai encontrar outras variedades, viu? Além de ferramentas para trabalhar no campo e você também encontra outras opções. Então, dá o pulo nas lojas da Coagro que você vai vir e conferir o que eu estou falando. Grupo Coagro, presente no campo e na sua vida. E quero aproveitar e mandar um abraço aí para o meu amigo Manuel, do Rabibs, o gerente do Rabibs aí, em Vinhedo, São Paulo, interior de São Paulo, aquele abraço aí do Raqueiro, canal Beleza no Sertão, é o Cícero, estou por cá, nas Alagoas. Um grande abraço para todos que você chama. Eita, vídeo 2 aí, é a sexta edição de Cavalgada, um abraço aí para o meu amigo, o meu amigo aí, Gabriel, vereador. Olha aí, essa é a sexta edição de Cavalgada, aqui no povoado Mar Meluco, em Itacoarã, na Alagoas, acompanha aí. É, Ferreira do Gado e Cassiano, Cassiano, a Cavalgada linda, o Gado e o Cícero do Vaqueirão aí, e ele está marcando presença nessa grande festa. Esquim! Galera aí, equipe, equipe aí, pegada de vaqueiro, equipe também, meu esporte é Cavalgada, equipe, equipe, a equipe também do pessoal aí, ama Cavalgada, equipe ama Cavalgada, pessoal do Grupo Sinhar, olha a galera aí, isso aí é Grupo Vaqueiro São José, aqui nessa sexta edição, olha aí o pessoal, o seu Hamilton, da equipe ama Cavalgada, é eterno, só dois marquinhos, Deus coloca ele sempre no bom lugar, que a vaqueira ama tá publicado, viu? Olha os poucos aí, olha aí, vai passando, praticamente aí, toda a equipe com a camisa da Cavalgada aí, isso aí é importante, comprar as camisas para que possa ajudar essa brilhante festa, né? Não só essa, como qualquer outra festa. tamo junto, hein? E aí, beleza? Tamo junto, meu parceiro, é show! Galera de Engaci aqui também, galera marcando presente, galera de Engaci, viu? Bastante cavaleiros aí, bastante Amazonas, é isso aí, a equipe do Pedro Sinhar, o pessoal tá coarando aí, meu amigo Pedro, do rancho Fazenda Sinhar, Fazenda Sinhar aqui, valeu? Isso aí, acompanha, acompanha aí que a Cavalgada tá top. É, não posso ter chamado daquilo avançado, meu amigo Flávio da Areia, Seu filho Kelvin e a equipe só viva uma vez, pessoal aí de Novo Rio, região de Engaci, Caragoas, aquele abraço aí, e abraço pro vereador também, viu? Valeu, galera, tamo junto, eles vão acertar um pouco do carro, Itaguarana. Mas fabrico um bom repente. E aí, jóia? Ah, galera aí. A trágua é doce pra mim, que eu tô meio embriagado, mas eu conheço o caminho, é a terra que juninho, cavalga no dourado. Esse boizinho dourado, é um boi que eu boto fé. Esse boi... Olha aí, nosso grande amigo, qual o nome? Almica Lu. Almica Lu. Grande abraço aí. Olha aí, o cavalo dele, marchador, viu? Olha. É isso aí. Galera, curta o canal Beleza no Sertão. Tamo junto. Eita, paisagem bonita, hein, galera? Olha. Muito linda aqui, viu? Tem bastante peixe, pelo jeito, viu? É isso aí, a sexta edição de Cavalgada. E o pessoal tá por cá, povoado mameluco, o pessoal também. Olha aí, ó. Pessoal lá de Igaci. É isso aí. O canal do Sertão, bateu a presença aí. Tamo junto, vaquerama. Valeu. É isso aí, galera. É show, viu? Olha aí, ó. Ô, Cavalgada top! Antiga não é pouca e não é brincadeira, não. Vou fazer aqui um verso e abre o meu coração. Vou falar nesse canal o Beleza no Sertão. Oi! 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 O que ele falou, tem caboclo cavalgando que a camisa não comprou, mas cuide e vá cuidando que tem camisa sobrando pra você, meu professor. Esse caboclo é o seu valor. O que ele falou, tem caboclo cavalgando que tem camisa sobrando pra você, meu professor. Segura aí direitinho que é pra descer a ladeira, pois essa égua é baixeira, é uma égua rezada, é quanto o oi a cesta, a orelha alinhada, escute bem. É uma jogada tranquila, graças a Deus o Júnior faz um esforço grande pra que pela Vaquerama possa se alimentar, possa tomar água gelada. Ferreirinha do Gado, Cassiano, olha lá, passando lá no trio, viu? Olha lá! E aí, Ferreirinha do Gado, Cassiano, a equipe ama a cavalgada de coitê do Noia. É um vaqueiro diferente, seu Milton, seu Milton, pai do saudoso e eterno Marquinhos, da equipe ama a cavalgada, foi o grande fundador dessa equipe ama a cavalgada, viu? Um abraço pro Rancho Três Maria, um abraço também pra galera do Grupo Vaqueiro São José, e também marcando presença aqui da equipe pegada de vaqueiro. E as meninas tão por lá, as meninas tão ali, a galera tá nas motos de cavalo, de tudo que você imaginar, a galera tá com as amazonas ali, ó. Tão de moto, mas é a amazona, também na mão tá cavalo, viu? Chama! Olha aí, Grupo Sovans, lembrando, dia 15 de outubro, você não pode perder, é a nona edição de cavalgada Grupo Sovans, Geraldo Pociano, Alagoas, viu? Lá no Sítio Almas, é, Geraldo Pociano. Eita pessoal, eu fico olhando assim, vendo esse carro passar, com esse motocavalo, e me vê na cabeça, uma pessoa tão especial que ela é, chama-se Gabriel, o vereador Gabriel do Porto de Mar, uma pessoa do coração gigante, só sabe o que você vê o próximo. Você vê, ele, tava um dia de folga dele, dia de lazer com a família, e de imediato, precisamos dele, urgente, pelo ministro Fosso de Eternois, que tá aqui na cavalgada, junto com a família dele, veio a esposa, a filha, com a amiguinha da filha dele, e é isso. Esse é um vereador que merece, na hora de votar, diz assim, vou votar nesse cara, porque esse cara me ajuda, me ajudou, porque a amiga aqui, na hora que a gente precisa, ele tá do lado. Então, além de ser um vereador, é amiga. Parabéns, vereador. Gabriel, o Itednoia, você é diferente dos iguais, você é tudo aí, sendo assim, essa pessoa, esse coração gigante. Eu sabia que você ia vomitar, mas não. Agora eu não vi essa coisa, eu tô tomando. Eu tô bom demais aqui, Gabriel, eu tô com medo. Eu me matei, apenas prejudiquei o ambiente de classe, depois de apanhar na face, bati na flor do meu ramo, me prenderam por real, quanto mais eu odiasse. Eita, galera, tamo aqui já na divisa de sentido Belém, né? Ao mesmo tempo, indo pra acesso a Belém, aqui em Itacoarana. Olha aí, ó. E vem a cavalgada aí do meu amigo, Junho. Que vai ter me perdoar, mas eu já ia acabar. Porra, 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 porra. Deu? Apenas. Agora. Chama! Olha, galera aí. É a cavalgada top, diferente das iguais, viu? E aí, arranca a cabeça e cura no peixe. E aí? Tamo junto, obrigado, hein? Valeu, Vaqueirama. Equipe Grupo Quebra Rédia. Olha, galera da Elite Porto. Esse aí, galera do Jacaré, aquele abraço. Olha aí, meu esposa é cavalgada, a joias. Tudo jóia. Opa, tudo bem? E aí, tudo já, Vaqueiro? Tamo por cá, Vaqueiro Grupo São José e o Júnior. Se não é precisão, haja fogo, maria. Um dia, LN, ventou um pagode, matou logo o bode, mandou me chamar. João Vitor, vem pra cá. E o outro dizia, a cerveja é fria, mas beba o catrão. Se não é precisão, haja fogo. Então, vamos sem entender. Toda vez que eu te venho, fico chorando à toa. A paixão é molhida, maltrata a própria pessoa. Não vem tão distante assim. Sente aqui perto... É, estamos aqui na cidade de Itacoarã, no centro aqui. Um grande abraço ao prefeito Geraldo Cícero. Um abraço a todos daqui de Itacoarã, na turma do canal Beleza no sertão. E todos os itacoaranenses, é? É isso aí. Foi o baqueiro que morreu livre e agarrado Alucinado, apaixonado Foi o amor de um homem Mulher bonita, foi a minha perdição Só eu que não tava todo o coração Eu amo esse coração E a senhora Santa Cruz dê a nossa proteção Oh, está nos escutando e ela tá abençoando Amazônia e Cavaleira Eu também sou um vaqueiro E peço força em Jesus Nós vamos cantar aqui É alcançar pessoas que ainda não conheciam os Cavaleiros do José E domingo que vem Vou estar com esse povo todo lá em energia Vai jogar diferente Top Show Quero você por lá Vai ser Top Show Tá bom? Vaqueiro do meu sertão Tempo me envelheceu Meu bom cachorro Vinha Faz todas as festas que eu ia Voltar atrás e brincar Ah, se os bons tempos voltassem Travendo os anos achando Aqui lá Quem é a galera do carro de boeira? Vamos ver que eu tava atuando assim O nosso animal não me olhou Porque ele me informou Foi de falta Diz que deu o meu Eu não sei como motivo O meu patrão me envelheceu Ajudei a tanta gente Por escravo do azar E por que ele me cansar Ninguém me agradeceu Cidade obriga Quem não casa se amiga Que o mundo está se acabando Vai lá chamando Na fazenda jacaré Corre boi das duas bandas O vaqueiro improvisando Fazendo a propaganda Tem um verso extraordinário No grupo família Laura Cavaleiros e Amazonas E que segue a cena No seu carro careto Muita ração e pouca cela Esse é o serviço bem feito E um verso eu vou fabricar O meu amigo Os Matos Rodrigues em leite Canto bem de todo jeito Sua cozinha já tá boa Buzinou eu escutei E eu não faço essa à toa Acredite se quiser Os cavaleiros de São José Só faz cavalgada boa Pitoco não tá à toa O cara tem sentimento A chibata já gastou Esse é o cara do momento E eu vou te falar primeiro E quando eu ganhar dinheiro Eu vou comprar seu jumento E pra cantar Tô ficando quase morto Aí é o primeiro lugar em tudo Família Laura Os cavalos pensam mais Eu não pensam não Olha isso aí E eu tô ficando erroso E escute bem o momento Quanto custa o jumento Eu quero por amarrado No pé da cagarela Eu quero por amarrado No pé da cagarela Eu quero por amarrado No pé da cagarela É desatudir Rancho, um favorito Uma festa organizada É a segunda cavalgada Enchendo e derramado Vai ter alguns chovaqueiros É lindo por lá também Nanda, Ferreira e Benjamim Carlos André, o que é que tem? Eu quero por amarrado No pé da cagarela No pé da cagarela Eu quero por amarrado No pé da cagarela Com minha mãe o gol No pé da cagarela Deu batizela no barco Do amigo Adriano Olha aí Do amigo Adriano Aqui no braço Lá, Lu Perdi até o chapéu Perdi até o chapéu Quem ama Vem no dedo Lema no tempo perdido Encarrega no sentido A Norvete fez o patriarca aqui Que é amante da carvalidade da cultura E tá ali sentadinho Só ouvindo, né? Seu Oliveira? É Cavaleiros de São José Cavaleiros de primeira E o vaqueiro improvisando A história é verdadeira O patriarca no descanso Na cadeira de balança Sentado Oliveira A história é verdadeira E se eu errar o que é que tem? Na porta tá a patroa Já vai fazer o xerém Esse verso original Oliveira Homem de bem Eu digo no meu repente Esse homem é patriarca É pessoa diferente Não faço pela metade Homem nessa qualidade Tá se acabando a semente Com a sala de balança Oliveira São Oliveira Deus abençoe Bom pessoal Nesse momento Estamos chegando já No vestido final aí No povoado Marmeluco Aqui tá Guarana Lagos Final da Cavalgada Retorno da Cavalgada Na verdade, né? Mandar um abraço pra todos Curta a gente aí do canal Beleza Meus amigos aí Galera de São Paulo Galera de Pernambuco Galera de Napiraca Aquela abraço Que curte realmente O canal Beleza No Sertão Esse eu tô mandando Pra vocês Esse abraço É você que curta É você que dá o like É você que compartilha É você que comenta É pra você isso Viu? É isso aí Olha aí Aí, é amigado É amigado Aí, é amigado Aí, grupo Faca em São José Amigado Amigado É o Moirá É, turma Amigado aí Manda é outro É, chegamos aqui E nesse não Iniciamos tudo A canata aqui é porra Não tá pra me ver É cá Cana meu Cana meu É o rei É o rei Que avogado aqui A canata aqui é porra Não tá pra me ver Deu tudo certo Graças a Deus Tamo junto Eu vejo o povo Filhando de longe Nesteiro E o vaqueiro Pra vivendo Fabrício Ah, Maria Drinks É a comitinha É chegando E o cara se prepara Chama Bozinho do camarão É Bozinho do camarão Vamos ver Bozinho do camarão Ligeiro Prepara E vem pra cá O gente Está com o microfone Não comece pra faltar É a comitinha